Aê! Bom, lá, galera! A partir de agora, Júlio e eu vamos ter um canal no YouTube. Nós vamos falar sobre política, sobre economia, sobre futebol. Vamos falar sobre tudo. Não faz mal bater um papo assim com alguém. Se inscreva no nosso canal, curta a gente, siga a gente. E um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau! Tchau! Aê! Essa aqui é a Júlia. Cadê a Júlia? Aqui é a Júlia. Dá tchau. Falou oi, Júlia. Falou oi, papai. A Júlia vai cantar. No mundo do Donald, tinha uma casanga. E na fazenda tinha o porquinho. Era cus-cus-cus pra cá. Era cus-cus-cus pra lá. Era cus-cus-cus pra todo lado. E aí, 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri